É a hora do Tiquinho, é a hora dele, do nosso artilheiro, do nosso camisa 9, bora Tiquinho, 10 minutos desse primeiro tempo, Tiquinho tá reto em relação a bola, vai bater de pé direito, Rafael no centro da meta, o Arthur tá conferindo quem tá na linha da área, quem não tá, autoriza, autoriza meu filho, bora, bota esse pênalti pra rolar, Tiquinho concentrado, compenetrado, o olhar do artilheiro, é a hora dele, É a hora do Tiquinho, lá vai ele, pé direito, Tiquinho bateu, é gol, gol, do, bota, fogo, Tiquinho Suárez, camisa número 9, cobrando o pênalti bem firme, forte, bola de um lado, goleiro do outro, o Rafael foi pra esquerda, a bola foi pra direita, O Botafogo empata o jogo, o Tiquinho contra o São Paulo, sempre faz, Tiquinho Suárez, o 9, nesse Morumbi que ele já jogou e já marcou, ele tá que tá, o Botafogo também tá, mexe no placar da Botafogo TV, e agora, tá lá, Botafogo 1, São Paulo também 1, do Savarino pro Tiquinho, do Tiquinho pro Cuiabano, domina o Otamara, bateu o Pekão, até gol, 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 do, bota, fogo, Cuiabano, camisa 66, ele recebeu um passe, perfeito, preciso, precioso, do Tiquinho Suárez, o Cuiabano é muito forte no jogo ofensivo, Entrou na área, com força, no arranque, no pé esquerdo, bateu cruzado, indefensável pro Rafael, o Botafogo chegou, o Cuiabano chegou, ele iniciou a jogada, Tietchan Savarino, Tiquinho, e o Tiquinho deu pro Cuiabano, solta o pé!